Acadêmicos da Faculdade Ágis em Juara participaram do Congresso de Criança promovido pela Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Eles deram continuidade aos trabalhos do projeto integrador e abordaram o tema sobre importunação sexual por meio de um informativo colocado nos saquinhos de pipoca que eram fornecidos para as crianças e o público presente. Então, nós vindo à Ágis com o nosso projeto integrador estão falando aqui hoje sobre importunação sexual que isso hoje é um crime e nós temos que orientar as crianças para saber disso, que desde pequeno que o maior que ela não conhece que toca ela, isso é errado, que não pode então nós estamos com o objetivo de orientar as pessoas desde então a estar sabendo dessas coisas, porque não é falado. Então, aqui por meio das pipocas com essas frases nós fizemos as pipoquinhas aqui para distribuir para as crianças num evento muito grande aqui da Igreja Madureira e nós, na pipoquinha, nós pôs um lembretezinho para elas poderem ver, entregar para o pai, para a mãe para eles estarem se informando melhor. Hoje presente está a turma de direito e a turma de fisioterapia na verdade tem outros cursos envolvidos também, não puderam estar presente hoje mas a gente sabe da colaboração de todos e é muito importante todos estando envolvidos para poder fazer isso aqui acontecer. O projeto integrador, trazendo um importante tema que desde o início as crianças estão tendo essa conscientização. Sim, exato. É importante frisar que isso hoje no Brasil é considerado um crime desde setembro de 2018. Antes não era crime, era somente uma contravenção penal. Então as pessoas às vezes passavam por essa situação mas não denunciavam esse tipo de abuso porque sabia que o abusador não ia sofrer nenhum tipo de penalidade. Hoje a situação é diferente. Então qualquer pessoa que passe por essa situação tem que denunciar e tem que conscientizar as crianças que isso não é normal, que não pode acontecer. E caso aconteça, tem que reportar todo o fato a alguém maior da sua confiança.